Metal, metal, correu metal, subiu metal, pro teto vermelho, isso, escada do vermelho, na antena, 100%, acho que subiu, porque eu não escutei ele, desceu, desceu, tá aqui na frente, desceu, onde? Na antena do buraco, e? Matei, 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 esse eu tiro, é outro, é outro, eu matei um, é outro, tem outro embaixo, onde? Quatro sangramentos, ele entrou no buraco, estou usando, o que? A granada estourou lá embaixo e me matou, mano, ah não, não te matem na granada não, ah não, eu tive esse garado lá de fora, cadê o, onde você está, capitão? E aí? Corrindo na perna, como? Onde você morreu, capitão? Eu estava escondido, eu ia aparecer como eu morri para o cara Não então, mas aonde você morreu? Naquela entrada ali, dentro da cozinha, naquela entradinha da cozinha E o cara? Estou te vendo, seu corpo Corrindo de sangramento, pô Ah, era dois caras, certeza? Três sangramentos, sangramentos, era dois caras E cadê o outro agora? Corrindo de sangramento do tórax, isso aqui, ó Vá, 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 vá vá, 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 Obrigado.